Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui hoje no livro de São Mateus, no capítulo 24. Acompanhe a leitura comigo. E quando Jesus ia subindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse, Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, diz-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, um dia, Jesus estava dentro do templo ensinando a palavra de Deus. Ele estava pregando, anunciando o Evangelho. E quando Jesus sai, os discípulos começam a mostrá-lo a estrutura, a arquitetura do templo, como era bonito, como era grande, como era alto. E Jesus, ele disse, olha, chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Chegará um tempo que tudo isso será destruído. E aí, aquilo ficou no ouvido dos discípulos. Aquilo ficou incomodando-os. E quando eles foram ao Monte das Oliveiras, para orar, para ter a intimidade com Deus, Então, ali, os discípulos perguntaram a Jesus, Quanto será o fim do mundo e a tua vinda, Senhor? Aí Jesus disse, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E aí Jesus começou a fazer o sermão da montanha. E aí, Jesus começou a anunciar o que aconteceria na sua vinda. Então, estando assentado no Monte das Oliveiras, Chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus começou a explicar um monte de coisas que deveriam acontecer na sua vinda. Então, o que acontece? Hoje nós vemos na televisão terremotos, maremotos, muitas mortes. Ele disse que no final dos tempos os pais matariam os filhos, Que talvez nós acharíamos isso impossível. Mas hoje isto é real. Hoje isto é vivido em nossos dias. Os pais matam os filhos. Os filhos matam os pais. Há terremotos, como houve esse vendaval, Como houve esse tornado no Haiti, recentemente, Após os terremotos que o Haiti veio sofrendo. E agora veio aí mais uma destruição. Tudo isso é para mostrar que brevemente Jesus Cristo voltará. E o que é interessante é que nós não estamos dando atenção aos sinais da vinda de Cristo. A corrupção no mundo, não é nem na política brasileira, Mas a corrupção mundial está aí mostrando para nós a volta do Filho de Deus. E nós, como anunciantes do Evangelho, muitos crentes estão ignorando os sinais. Muitos crentes estão ignorando o cumprimento da palavra de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos crentes estão perdendo tempo com tantas coisas supérfluas, Mas não estão dando atenção aos sinais da volta de Cristo. Nos dias de Noé, todas aquelas pessoas eram crentes em Deus. Todas aquelas pessoas eram crentes, porque eles ouviam dizer que Deus havia atravessado o povo dele. Eles ouviam que Deus existia, eles ouviam que Deus fazia tantas maravilhas, Mas o Dinúvio veio e somente oito pessoas se salvaram. Eles sabiam da existência de Deus. Meu querido, você sabe da existência de Deus. Você sabe da existência da palavra, a existência da profecia. Mas você está ignorando, você está olhando tantas outras coisas ao seu redor. Mas você não está olhando o cumprimento da palavra de Deus. E o cumprimento das profecias estão terminando, E você está pensando que está iniciando. E a porta da graça está fechando. As coisas estão ficando cada vez mais estreitas. A corrupção no mundo, a criminalidade, a corrupção na política, Terremotos, maremotos, mortes em massa, o terrorismo, a religião está defasada, O evangelho em si está perdendo as suas forças, Os cristões já perderam as suas forças, A frieza, a apostasia dentro da igreja, já é real. Hoje nós vemos as igrejas fechadas praticamente a semana inteira. Isto é a apostasia da fé. Isto é a apostasia do trabalho de Deus. Muitos pastores colocaram desculpas de que estão cansados, De que estão com tantos problemas para resolver, E que as igrejas não podem ficar abertas, E que eles têm que fazer algo na segunda, Algo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, E as igrejas são abertas somente duas ou três vezes por semana. Isto é a apostasia da fé. A apostasia de anunciar o evangelho. Então, meu querido, não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada. Isto já está acontecendo em várias partes do mundo. Terremotos devastadores estão devastando a humanidade. E você está aí, de braços cruzados, Esperando Jesus voltar, Para você entender que é tarde demais. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.